Música Muito bem, nesta série que estamos fazendo sobre Bibliologia, ou seja, o estudo das Escrituras, já vimos como a Palavra de Deus é tão importante, como é um livro tão especial. E a Bíblia nos mostra os meios da revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? Vamos ver uma definição? Vamos lá. A definição de revelação é um desvendamento, especialmente a comunicação da mensagem divina ao homem, de acordo com a Bíblia anotada. Então, revelar, podemos dizer, é tirar o véu, é mostrar o que está por trás, é mostrar a realidade daquilo que nossos olhos não podem ver. Nós não podemos provar a existência de Deus no laboratório, nós não podemos tirar uma foto do Senhor, porque nós somos a formiguinha diante do gigante. Nós somos nem uma poeirinha diante do tamanho do Senhor. Se todo o universo, que nós nem temos a dimensão dele, nem temos o número das estrelas, das constelações, das nebulosas, nossos aparelhos, nossos telescópicos, não conseguem captar estes dados, e o universo, para Deus, é nada. O universo, para Deus, em Deus, é tão pequeno diante do seu tamanho e da sua majestade. Deus preenche tudo, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Como Ele vai se revelar a nós? Como nós podemos enxergá-Lo? Então, Deus, Ele providenciou meios de se revelar a nós. Há sete meios da revelação de Deus para o homem. Primeiro meio, nós vamos ver pela natureza. Hoje vamos ver como que, através da natureza, Deus se revela. Nós podemos ver Deus nas coisas criadas. Tudo que o homem inventa, entre aspas, ele inventa copiando a natureza. Se nós temos aviões, os aviões têm asas, têm rabo, têm as rodas para pousar. A aerodinâmica dos aviões, copia a aerodinâmica das aves. Se nós temos radares, eles copiaram os radares dos morcegos, do ouvido do morcego. Se nós temos submarinos, toda a invenção, toda a tecnologia empregada em um submarino é copiando peixes. Os peixes que vão tão fundo. Então, nós ficamos olhando a natureza, a perfeição da natureza. Quando se vai fazer uma represa, os castores fazem as suas represas particulares e de uma forma tão sábia. Pássaros que constroem seus ninhos, trançam as folhas com uma habilidade tão grande. Levam no biquinho o barro e constroem a casinha como João de Barro. Então, a natureza é tão perfeita. E o homem pode contemplar a perfeição, a sabedoria de Deus na natureza. Vamos ver? A Bíblia nos diz, por exemplo, no Salmo 19, de 1 a 6, está escrito. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso vai até a outra extremidade e nada se esconde do seu calor. Bem, aí está uma descrição do dia e da noite e da manifestação da glória de Deus na natureza. Nós temos um cântico, um hino antigo, tão lindo, de adoração, que diz Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, quando eu contemplo o céu estrelado, quando eu contemplo a natureza, quando eu contemplo as montanhas, as árvores, os pássaros, então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Eu já li um testemunho de dois artistas russos naquele período da Rússia comunista, da Cortina de Ferro, quando falaram em Bíblia, quando falaram em Cristo, quando falaram em Deus, era proibido. cristãos foram torturados, porque não deixavam de crer em Cristo, porque criam em Deus. Passaram nas prisões por lavagem cerebral, dizendo Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Como o nosso irmão Richard Wambrand, ele ficou ali naquela câmara solitária e com aquela lavagem cerebral. Deus não existe, o comunismo é que é bom, Deus não existe, Deus não existe. Quando tiraram ali daquela cela, ele estava ali, não tinha o som, não sabia se era dia, se era noite, quanto tempo ele ficou, ele não sabia. E perguntaram qual é o seu nome, ele não conseguia se lembrar do seu nome. Você é casado? Ele não conseguia se lembrar. Você tem filhos? Ele não conseguia se lembrar. Apagou, apagou, lavagem cerebral, mas disseram, e Deus, Deus existe? E ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que coisa linda! Deus não estava na mente dele, Deus não estava no seu cérebro, Deus não estava na sua memória, Deus estava no seu espírito. E ninguém pode apagar Deus do nosso espírito. Ninguém pode tirá-lo de dentro de nós. Que coisa tão linda! Deus se manifesta. E lá na Rússia comunista, dois artistas plásticos, dois escultores, ouvindo, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Mas um dia, aquele casal, olhando para os seus polegares, e vendo a importância dos polegares, o equilíbrio das mãos, para fazer as coisas mais finas e mais pesadas, eles disseram, Deus pode não existir. Mas se ele existe, foi ele que desenhou a minha mão, ele é perfeito. Ele é perfeito. Nós vemos em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 21, como está escrita a manifestação de Deus na natureza. Vamos ver? Está escrito, Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Por quanto? O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Por quanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aí está, o Senhor está dizendo que o homem é indesculpável, por dizer, Deus não existe. O Salmo 14 está escrito, diz o insensato no seu coração, não há Deus. É o tolo que diz isso. É o tolo. É a pessoa que não tem sabedoria. Eles contam que Newton, o grande físico, o grande sábio, o matemático, Newton estava fazendo uma réplica do Sistema Solar. E ele tinha amigos ateus. E quando ele fez aquela réplica, chamou um dos seus amigos ateus, que diziam que, ah, tudo que está aí criado é obra do acaso, é o Big Bang, é a evolução, foi criado pelo acaso. então ele mostrou aquela réplica e pôs para funcionar a rotação da Terra, o movimento de translação em torno do Sol, o movimento do Sistema Solar, tudo funcionando de uma maneira linda. E o amigo dele disse, puxa, que coisa linda, quem fez isso? Ele disse, ninguém, isso aqui é obra do acaso. Um amigo dele, o cientista disse, para de brincadeira, Newton, é claro, ou foi você, ou alguém fez. Ele disse, não, isso aqui é obra do acaso, caiu aqui, essas bolinhas aqui, pularam aqui. E o amigo disse, eu sei onde você quer chegar. Newton falou, se uma réplica tão fajuta, tão pequena, insignificante, você não acredita que não teve um autor, por que você não acredita que o autor do real, o autor de toda essa obra criada, o Sistema Solar, a natureza, que não tem um autor, Deus. Então, nós vemos que a palavra nos diz que a natureza, nas obras criadas, nós podemos ver Deus. E não somente ver Deus, não somente ver que há um autor, mas nós podemos ver o caráter de Deus, a perfeição de Deus, a beleza do Senhor, a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, na criação, nas obras criadas. Por isso, o homem é indesculpável. A palavra de Deus, então, nos diz que a natureza, revela a glória de Deus. A natureza nos mostra quem Deus é, o autor de todas as coisas, Deus como Criador. E nós vamos ver também a revelação do Senhor em outros meios, de outras formas, como Deus se revela, como Deus tira o véu, e mostra o seu rosto, e mostra a sua glória. Você quer conhecer Deus? Então, comece a contemplar na natureza a perfeição do Senhor, e o adore, e ore ao Senhor. Vamos fazer isto agora? Ore comigo. Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Entregue agora sua vida ao Senhor, e peça para que Ele se revele a você em todo o seu esplendor. Vamos orar? Diga assim, Senhor, reconheço que Tu és tão grande, que Tu és tão poderoso, que Tu criastes os céus e a terra, que Tu me fizeste como um ser humano para Te conhecer, para desfrutar da Tua presença, para desfrutar da alegria de ter o Senhor como Pai, como Senhor da minha vida, como aquele que me guia, como aquele que sabe todas as coisas, como aquele que cuida de mim, e tem o melhor para mim. Senhor, diante da Tua majestade, eu me arrependo dos meus pecados, eu Te peço perdão, e eu Te peço que Tu venhas morar em mim, habitar em meu coração, e me ensinar. Ensina-me a Tua palavra, quando eu abrir a Bíblia, ensina-me, revela-te a mim. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem, aqueles que não Te conhecem, possam entregar a sua vida agora ao Senhor. Aqueles que estão enfermos, qualquer enfermidade, sejam curados, recebam bem-estar, recebam a visitação do Teu Espírito Santo agora. Aqueles que estão passando por lutas, recebam o Teu toque, a Tua sabedoria, a Tua resposta, e possam ter a bênção do Senhor nesta hora. Nós abençoamos a cada um, com o Teu poder, com o Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém, amém, e amém. Amém.